E aí ó eu falei que estava salindo presente se ela comprou a bomba é a cabeça que a gente sabe que é uma é um de vazão porque tem a vazão de chegar na água da captação ela está chegando a 298 metros de água por hora que seja no final de 2020 aqui está saindo 35 milímetros ainda mais do que está chegando o que é água bruta e água agratada? então aqui é um é um avalatório de análise então a gente tem as águas aqui para fazer as análises o que é água bruta? lembra que eu falei em cima? que é água bruta? água bruta é o que mesmo? chegou você exatamente a água que foi captada e aquele lado é tratado? e aquela ali é água tratada é água limpa? é água limpa para beber? para que serve esse alcalidade? é uma água aqui essa é tratada embora você embora você não vai reparar muita diferença olha só a água ela está limpinha ela não tem sujeira não tem nada de boa não tem nada de turbulência ela está limpinha e essa? essa também se você analisar ela não está sujeira ela não está sujeira essa água é a cor dela que se fosse pela cor não poderia ter permitido porque até que isso de cor é permitido ela tem que estar com o que? ela está com vez de cor então ela não tem cor é tratada tem cloro vocês vão ver a diferença agora é para você ver a diferença isso aqui é um reagente de cloro chama-se patologina eu acho que é aqui que foi a laragadora peraí deixa aqui você vê que o reagente reagiu com essa água aqui porque ela tem cloro ela tem cloro ela tem cloro aqui ela está tendo aqui refletindo na parede e vê quantos quiligramos de cloro ela tem está vendo? então não faz na cor essa aqui essa base é eu vi e agora eu pego essa outra aqui com esse outro aqui pego essa água da parraga então eu não aqueço aqui da parraga olha o cloro não reagiu não tem a autodologina não reagiu porque não reagiu? porque não tem cloro então essa é a análise que eu faço de cloro para saber se a água tem cloro ou não a gente faz e faz na ponta da rede porque essa água com cloro aqui ela não tem cúmulo tem nenhuma bactéria nela porque nenhuma bactéria resiste ao cloro a bactéria mais resistente ao cloro é a esterícia cólica e ela não resiste então se ela que é a mais resistente não resiste a análise que a gente faz é de a esterícia cólica se não tem não tem nenhuma outra porque nada resiste ao cloro nenhum micro-organismo não resiste então a água que você pode beber às vezes tem gosto de cloro às vezes é pesada mas não tem água melhor para a saúde se ela tem aqui tá limpinha aí tá totalmente tratada se ela tiver cloro você pode beber sem medo porque ela não tem problema dentro dos padrões você pode usar até 5mg de cloro por litro de água aqui na ETA ela sai com 2,5 na rua ela chega na casa de vocês com 0,8 até 1 de cloro ela poderia chegar lá até com 5 ele tá com gosto alterado tá um pouquinho mas não faz mal não é além desse tratamento aí na casa tem que ser filtrada né é bom é bom só que isso é bom que filta que ela passa tem a população também que a ETA é nova mas tem a população foi daquela época então não deixa de soltar um pozinho que a gente tem que pegar os filtrados laboratório a ver seca então pessoal aqui o que que nós fazemos quais são as análises que nós fazemos nós fazemos análises aqui de duas em duas horas análise de cloro residual que é na água tratada nós fazemos a análise de pH nas duas aqui ó aqui ó pH o que é pH é o potencial de hidrogênio que tem na água potencial hidrogênio usável pra que isso? pra saber o grau de acidez da água é através do pH que a gente sabe o grau de acidez dessa água que é controlável então nós fazemos pH fazendo turbidez o que é turbidez? turbidez é aquele pozinho que fica na água aquela sujeirinha que põe lá na barra através das pedras da areia da terra do lobo é aquele pozinho é turbidez a gente faz essa análise aqui todos os aparelhos aqui tem aparelho de turbidez aparelho de titulo aparelho de pH então a gente controla tudo isso aqui então todo o controle é feito aqui dentro desse laboratório isso aqui é uma análise de cor a gente controla a cor da água isso aqui vou até mostrar pra vocês você vai ver como é que faz é fácil rapidinho pra todo mundo olhar tem muita gente como é que faz? a gente pega uma amostra de água a gente pega uma amostra de água tem dois tubos aqui dentro tem essa aqui com essa água minha que é tratada agora que eu peguei tratada e tem outro tubo aqui dentro pra servir de base que é essa água aqui é água limpa não tem nada nela nem sai de minerais não tem porque ela é uma água destilada o que é destilada? destilada é aquela água que se botou no fogo assim ela se faz através de vapor então ela perde todos os componentes que a água tem é limpa totalmente limpa 100% limpa então eu faço uma comparação nessas duas águas para ver como é que está a cor da minha água aqui eu ligo a parede e vou olhar deixa eu ver? não sei pode olhar aqui agora olhar um e depois da outra terceiro você compara com as duas escolas de lado esquerdo é a água desse lado e a outra amiga eu coloquei você vê que ela é uma escuridão 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 aquela bolsa uma espalhada é uma espalhada ela está mais amarela do que a irmã é a Nothing é... é uma orientada então essa cor aqui olha a varela está mostrando que ela está com 5 de cor ela está dentro do padrão bem abaixo do padrão o permitido é 15 se ela estivesse com 15 de cor aqui ela poderia ser usada então ela está bem a baixo quem controla isso? esta accordance ela está bem a baixo Até 15 você pode usar para consumo humano Acima de 15 o Ministério da Saúde já não permite esse uso Apesar de não causar doença, mas ela causa a parte estética Você já vê, com 15 de cor você já vê que ela está suja Menos de 15 você não vê, com 10 de cor Essa aqui está com 10 de cor, você não vê que sujeira Mas com 15 você já começa a ver Então todas as análises são feitas aqui São os reagentes que a gente usamos A sulfúrico, a fruturidina, a plenilipenol Essa aqui é outra forma de diagnóstico que a gente faz A alcalinidade da água Entendeu? A água na água, a água na aldeia, ela tem a alcalinidade própria É uma característica que a água tem de combater ácido Esse aqui é um simulador Quando a gente vai usar o sulfato de alumínio A gente faz uma simulação, faz um teste Como se fosse aquele espadinho, aqueles copuladores A água vai passar aqui, tem rebelo Isso aqui é um simulador Aí eu ia encher ela aqui de água Cada vídeo não descrito na água Eu ia botar a dosagem de produto que eu queria aqui dentro Então aí eu ia rodar a linha Ele ia rodando, aí eu ia saber qual é a dosagem adequada Que eu ia aplicar lá no tratamento O que procurasse melhor, o que decurasse melhor Aí a dosagem aplicada A chegada de água trufa, procuração Está passando a menos os processos Olha os processos lá Olha para vocês os processos do quadro Proculação, decantação, recuperação, desinfecção, distribuição É o nosso trabalho de ciências Falando sobre o tratamento da água E gostaria muito de agradecer a professora Admin Por ter nos ensinado um pouco mais sobre o tratamento da água que na Embala Falando, eu sou Lívia, Juliana, irmão, gente Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau